Carrega sana Battle Royale A legenda é meus amigos Não mano, ele caiu tipo Se bateu com o corpo O João, já tá offline Essa porra já Cadê que ele bate? Eu preciso Esse é o verdadeiro Pode? Quer jogar tudo? Parabéns Não, você não tem que apertar Você quebrou o bagulho e morre Na altura que morre A única pessoa que morre com paraquedas nesse jogo Não Já é a quarta Quarta não vai É a terceira vez Isso vai ser assim Isso vai ser assim Eita, cara quebrou Enemies dropping into the AO Não É, tô tomando, tô tomando Puxa Puxa Tem um cara Ficando ligados Tem um cara Ficando ligados Olha ali ó Tem dois Calma, tu chegou Tem três Enemies Opa Derrubaram Inocente, morreu Finalizaram Ah, tô vendo lá Quebrei um Eles tão brigando entre si Comigo Comigo Calma direto, calma direto Aí, três maluco Tem uma purista aqui Caramba Caramba, você tá sem Tá com zero de grana Mano Porra Tô só fugindo daqui Eu não tenho nem chute pra se dropar Ah, eu peguei a grana agora aqui ó Grana e ataque pra ele Comigo Vamos lá comprar a caixa Vem Bora que a caixa deve ter Ah, tô preso Opa, vi alguém quebrando vidro, foi vocês? Tô preso Preta atenção Aquela do outro partido que você roubou de mim, né? O cara rouba as coisas e nem um, né? Ah, isso é verdade mesmo, velho Já jogou a Pax com o Chris já, ô Matheus? Não O cara não luta, não usa habilidade nunca, velho Dropa a grana aí logo, carai Os caras vão vendo a gente Cache here, take what you need Friendly drop back, headed your way Be ready to fight Peguei a grana aí Peguei Cache here, take what you need Enemy UAV overhand Comprar o Vant? Comprei, comprei Compre um Vant, compre um Vant e compra a claca Compre a claca Compre a claca Vou, vou, pega a Galax Comprei a claca se quiser Comprei o Vant de ainda aí, eu vou comprar mais placa se quiser Comprei, pode comprar Comprei, me dropa aí, me dropa aí Eu tô precisando Enfim, UAV sobre o Vant Sobrou um pouquinho aí Mas vamos sair agora Por que eu não posso pegar a caixa, velho Vant Usa um VANT ai, Matheus. Usei, 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 usei. Ae, vamo pra... Ae, vamo pra... Tem esses 4 ai, e tem 2 aqui, no azul. Ó os cara caindo de paraquedas lá. Os cara caindo de paraquedas, ó. No azul? No laranja. O azul é no prédio, mano. Não, o azul tá marcado porque é dizer que tem alguém. Ah, tô ligado, mas eu falei no outro. Ó lá, vamo lá, ó. Correndo ali, ó. A gente tem uma galera ai, tá atirando nele. Tem 4 caras ai. Tem uma galera, tipo, eles não tão junto. Deve ser 5 espadas diferentes. Contato. Enemies, enemy UAV overhead. Mocke on target. Triste, 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 triste. Shots beast. Alguém tem mais VANT? Não. Tem um Shots beast. Não vejo ninguém. Estão aí pra cima, dei dano em muito. Ali, ali, ali. Deu bem? Prazer. Nossa, caiu direto, caiu direto. O cara tá ali atrás da pedra ainda, viu? É outro time então. Guarda o team beat, guys. Me recarregando aqui. Aqui. Também não. Ó, tão atirando aqui. Ó, tão atirando aqui. Que viciado. É realmente longe. Ó, o negocinho pra levar mais shield ai. Eu preciso de um pouquinho aqui pra me dropar. É aqui na frente, é aqui na frente sim. Vamos deles, vamos deles. Mateus, você consegue comprar um VANT? Compre e já solta ai. Aqui. Ali, UAV overhead. Tem um ali, ó. Ali tem. Derrubei. Mais um. Tem mais um negócio aqui pra pegar mais shield. Não, aquele negócio grande lá. Vocês mataram não, que nós matou. Tem um sniper aqui aqui. Eu vou lá na caixa, vou buscar, vou pegar meu Ghost. Nem fiz nada. Ó, tem cara lá, tem cara lá. Puta que pariu. Tem cara lá, tem cara lá. Tem cara lá, tem cara lá. Meu Deus, pai. Topei um. Topei outro. Só falta o lá de trás, só falta o lá de trás. Moving. Tá lá em cima, tá lá em cima. Tô ligado, ele tá rezando, ele tá rezando. Vamos indo pela esquerda, vamos indo pela esquerda. Vamos indo pela esquerda. Derrubei, derrubei. Gente, eu preciso de vocês, eu preciso de vocês cara. Ele vai rezar de novo, ele vai rezar de novo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vou pegar a minha classe lá. Vou pegar pra trás. Er... Tô voltando lá, vou comprar... É, vamo lá, dá pra todo mundo comprar selfie. Pau de Céu! Aparece na calórdia. Ele está correndo no cano. A gente não sobe nessa porra. Ei, arrombado, empurra mesmo. Você caiu e me empurrou. Um preomvante. Ih, não vai dar pra combinar no self. O inimigo, UAV, em frente. Comprei, Cláudio. É, compre o self e... Opa! Os caras caíram aí, ó. Desceram ali, desceram ali, ó. Lê, ó. Alguém tem. Ei, um sniper, um sniper. UAV, entrando no A.O. Tá, apoiado no carro. Tô me curando. Tomei um. Tomei um. Analisei. É a briga de luxo. Correu, correu. Usa, usa, usa. A tua! Eu matei ele! Eu derrubei um cara aqui ó. Reviveu, matei de novo. Tem alguém tem VANT! Tem alguém tem VANT? Não, tem o Takaero. Viu com o Takaero agora ou não? Devia ter usado antes, né safado? Mas eu não vi os cara aqui. Eu matei um cara a mim, mano. Boa vez. Ainda bem que eu te dei o céu. Deve ter usado. 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 Bem, você tá jogando nesses caras e tá usando mira nela? O que é isso? E aí, isso aí você é rápido. Caralho. Contrato completo. All supply boxes. Carma, bosta. Hum. Eu preciso de... Comprei um shield, vou comprar mais um... Ah, você precisa de dinheiro pra comprar o self ou o Matheus? Sobrou um shield aí atrás, ó. 4 shields aqui, ó. Bora. Tá bom, vou usar o Vans. Ó, tem cara que vai sair daqui, ó. Vamos arcar isso. Vamos pra safe antes, não é morrer. A safe é mais lenta aqui, tem um carro vindo. Tá indo lá pro high ground. É, eu... Era bom. Como é que ele falava assim? Como é que ele falava? Não, final de jogo até é, véi. Mas agora, naquela hora lá, a gente tava de boa, mano. O gás tava na bunda da gente, mesmo assim, tá ligado? É, véi. Ui, vou morrer. Nossa, quase morri. Cuidado pra não encostar nessa bosta aí. Vamos embora. Essa merda é vermelha, ó. Mano, eles dão, tipo, 3 segundos pra você sair, né, véi? Os caras não tem intolerância nenhuma, mano. Pior ainda. Claro. Mano, tinha que ser encostou, morreu, véi. Entendi. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Debaixo da ponte lá, ó. Right there! Tô vendo, eles tão tudo lá. Tá tudo bem, eles tão bem. É mais de um. É, 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 me derrubaram. Me derrubaram, me derrubaram. Me derrubaram, me derrubaram. Desculpa. Tive o bem, acabou, tudo morto. Tem um ponte aqui, vou usar o meu e pegar. UAV, entrando a A.O. vambora vambora vamos pegar lá em cima lá na represa ó tá o caminhão tá cheio de carro lá é engraçado em mano nem parece é caralho meu deus a gente vai tá bem ó tem cara ali tem cara ali ou não não sei não não nossa que sombra escrota mas tem cara lá no na fire station tá lá no fire station certeza prepara c4 para ser 4 a outra cara lá eu bem eu bem lá lá onde foi marcado joga seu fire station é ela é preciso de airstrike incoming beware é que eles vão ter que subir por aqui velho olha lá estão subindo ele vai rezar ele vai rezar é eu derrubei um cara lá velho eu acho melhor a gente segurar esses caras não tem pra onde ir eu vou passar ali ó eu sei eu sei eu 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 não eu 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 Eles mataram aqueles outros dois que estão na polícia? Nossa, mano, esses caras vão todos se matar, velho, porque tipo... Olha o cara aí no teto da polícia. É. Vambora, vambora. Ó, já fica ligado mirando na Fire Station, mano. Deve ter cara na torre, deve ter cara no telhado, velho. Tem cara no telhado? É. Não atira não, não atira não, porque se a gente atirar eles vão fechar a gente, velho. Fechou neles, spawnou com um... Gas está fechando. Vem para o novo Safe Soul. Mas aqueles já não vê nós. Ao menos aqui nesse cantinho não dá pra ver. Olha eles pularam, pularam. Não tem cara. Não tem cara. Tá na janela de cima. Tô vendo. Dei dano, dei dano. Enemies UAV. Overhand. Derrubei, derrubei. Boa. Derrubei mais um. Quita... VH5 UAV is being off show. RTB for re-supply. Estão ali ó. É o último, é o último, é o último. Ali ó, lá em cima. Ali ó, correu, correu. Tem. É o último cara, é o último cara. Tem shield aqui. Gas está fechando. Ele está no alto, ele vai matar nós. Ele vai ter que sair de lá, velho. Eu tô aqui, eu tô vindo. Tô vindo atrás dele. Aqui, aqui, aqui. Sai da árvore aqui, gente. Meu bem. Tá cisando, eu acho. Cuidado com o cara que tá na montanha, Matheus. Tá. Tá ali ó. Dei dano. E correu. Deixa eu ver se é municionei. Mano, esse cara não tem pra onde ir, velho. O voo não faz fecho. Tá aqui em cima aqui, Matheus. Tô aqui em cima aqui. Tô aqui em cima aqui. Tô no Fire Station, não tenho acesso. Ele vai ter que vir. Tá aqui ó, tá aqui ó. Tá bem aqui em cima de mim. Fica mirando, fica mirando. Mirado. Aí ele. Boa, boa, boa. Não, a gente tá de boa, a gente tá de boa aqui. A gente tá de boa aqui. A gente só precisa de um sniper. Eu vou ver se tem sniper ali em cima, velho. Tem sniper do loot da... Ah, não. Eu preciso de um sniper porque essa luta aqui vai ser... Vou pegar uma pra você. Vou pegar uma pra você aqui, ó. Não, 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 não. Acho que tem uma aqui, tem uma aqui. Tem uma aqui, caralho. Tem uma aqui, velho. Se fode, mano. Tô, cara lá, o cara lá, ó. Eu vi uma. Enemies UAV overhead. Matheus, esses caras tão mortos, velho. Esses caras tão mortos, eles não conseguem subir aqui. Não, só tô falando. Não, não, você tá falando, não. Matheus tá mirando pra fora da empresa. Ó, ali ó, olha os caras ali, ó. Tá vendo o cara ali, ó? Vai, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele então. Ele tá parado, não tá? Tá? Finaliza, finaliza. Deidando. Ó lá, lá, correndo lá, ó. Deidando. Boa. Tem mais um ali. Lá, lá, atrás da pedra. Você bate em três lá. Três atrás da pedra. Ou dois. É dois atrás da pedra. Tem o ataque aéreo? Não. Eu vou abrindo pra esquerda. Fica mirando lá, vou abrindo pra esquerda aqui. Vem vocês também, vem vocês também abrindo pra esquerda, mas olhando pra lá. Atrás das pedra aqui, ó. A gente tá de boa. Eles vão ter que sair. Cara, a gente tá de boa. Eles vão ter que sair e a gente tá safe, velho. Eles tão atrás daquela. Deidando. Tá falando ali deles? Sim, sim. Cuidado pra não tomar. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, vc開始cila. Tchau, tchau. C up, Taco, m finans prac. C aralho, véi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É que só ali no túnel...